A gente falou de vários exemplos e propôs ali uma reflexão, é claro que é super condenável, óbvio que é condenável o que fez o desembargador, mas houve provocações ali no Canal Livre para que cada um pensasse sobre si, sobre o quanto tem de desembargador dentro de cada um, um pouquinho. Quando você, por exemplo, distrata o garçom porque a sua comida demorou. Estamos falando aqui, não estou fazendo uma comparação direta não, tá gente, porque está muito claro no que foi flagrado ali no caso do desembargador, a humilhação, né, a que ele submeteu o guarda municipal, o desrespeito, e além do que ele é um servidor público, né, ele é pago com salário que sai dos nossos bolsos, né, que sai do pagamento do nosso dinheiro, né, esse é o resultado. Naquele momento ali ele estava absolutamente errado, não era um serviço mal prestado para ele. Não, mas vou dar um exemplo de como o desembargadorzinho que mora dentro da gente, você me disse isso ou não, Sheila, pode eventualmente se manifestar quando a gente, por exemplo, desconta a nossa frustração com um atraso em um voo, um cancelamento em um voo, no funcionário que está lá no check-in, não pode fazer nada para mudar essa situação. Ou quando a gente usa, a gente, eu estou dizendo de maneira geral, tá, como comunidade, como sociedade, aquela frase, eu pago o seu salário, por exemplo, para descontar a sua frustração num servidor público de uma repartição, que na verdade está te informando de uma burocracia ali, que não foi ele que criou, e não é ele que pode suspender, mas é nele que você desconta. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, exatamente. E aí, a depender da profissão de cada um, né, muitos se valem do fato de atuarem, por exemplo, como advogado. Olha, eu sei dos meus direitos, então vamos lá e já saca ali a Constituição, enfim, você sabe que eu sou doutor de não sei onde e tal. Assim como jornalistas, né, falam assim, ah, vou te denunciar no veículo, tal, 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 se valendo também de trabalhar num veículo de comunicação. Ou, eventualmente, um médico que fala, são versões distintas do você sabe com quem você está falando, né, que se assemelham em alguma medida ao que fez o desembargador, repito aqui, reforço, o que fez o desembargador, está tudo errado. Tudo errado. Mas a proposta de reflexão foi, assim, um pouco do quanto a gente tem disso dentro de cada um de nós e o quanto isso é reforçado em pequenas atitudes no dia a dia. Eu gostei dessa pensata. Estou pensando aqui como que a gente pode encaixar isso no nosso caso particular. Eu tenho a impressão que eu já fiz uma dessas, sabia? Sem querer. Agora estou me lembrando aqui. É uma coisa boba, mas dá para a gente se encaixar, dá para a gente se encaixar nesse quadro aí. Eu nem sei se eu fiz mesmo, mas talvez eu esteja puxando a memória de outra pessoa para mim. Mas é aquela coisa de você ir na rede social e reclamar, por exemplo, de uma empresa de energia elétrica ali de maneira pública. Ei, Enel, por exemplo. Ei, Eletropaulo, sei lá. Qualquer empresa que fornece energia. Estou há tantas horas sem energia, ou sem TV a cabo, ou sem TV a cabo, ou sem TV a cabo. O que você está fazendo ali é utilizar o fato de você ter um grande número de seguidores, porque você está aqui nesse microfone todos os dias. Não é necessariamente um mérito pessoal seu, é uma consequência do seu trabalho, para pressionar aquela empresa a te dar um tratamento, digamos, especial. Diferentemente daquelas outras pessoas que não tem tanta gente seguindo, que só vai ter o canal normal, que é o telefone, que é a reclamação online. Eu tenho a impressão que, sem querer, a gente acaba usando esse, aspas, privilégio. E aí a gente deixa soltar um pouquinho. Obviamente não dá para comparar com o dedo na cara do desembargador, chamando ali um homem de ignorante, humilhando, preso que mora dentro da gente, não vem à tona nesses momentos em que a gente usa um pequeno privilégio para conseguir algo que outras pessoas não conseguiriam. É um bom exercício para todo mundo que está nos ouvindo fazer nessa semana, na segunda-feira, que tal? É uma boa. Estamos aceitando mensagens aqui, fazer uma terapia coletiva. Boa. Já chegou um deus embargador. Gostei desse peço. Deus embargador. Lembra daquele advogado que foi à justiça para exigir que... Advogado, juiz, não me lembro. Que o porteiro do prédio dele chamasse o cara de doutor? Ele não chamava o magistrado de doutor? Talvez fosse um juiz. E aí ele falou, não, você tem que me chamar de doutor. Eu falei, não, você não é médico? Não chamo, não. Então, aí ele foi à justiça e chegou lá um ofício para o pobre do porteiro para que ele fosse obrigado a chamar esse cara de doutor. Olha que coisa, deplorável. Vamos ver se a gente aprende com esses episódios. Eu posso dizer, eu acho que deve ter sido até gostoso para o porteiro olhar para ele e falar assim, bom dia, doutor. Ah, essa é uma boa vingança. Mas é isso, tem a ver com a nossa cultura colonialista, tem a ver com as nossas raízes todas. O Roberto da Mata estava um pouco pessimista em relação a se a gente mudou ou se a gente vai mudar. Isso me deixou com o coração intranquilo, digamos assim, né? Porque eu vejo, sim, avanços na sociedade. O da Mata vê poucos. Estava um pouco pessimista em relação ao quanto a gente tem... Porque eu falei, nossa, nós estamos então fadados, condenados à nossa própria natureza? É isso? E aí ele falou um tanto de transgressão, de como a gente é um transgressor quase por natureza, o quanto a gente tem dificuldade com a obediência. A gente encara a obediência como um sinal de inferioridade, né? Obedecer é um sinal de inferioridade, muitas vezes, para o brasileiro. É difícil para a gente obedecer. A gente fura farol. A gente não para na faixa de pedestres. Sabe essas pequenas atitudes? Em que a gente vai vendo como a gente transgride quase que todos os dias alguma regra tem a ver com pouca discussão de privilégios. Tem a ver com pouca discussão em torno do... A regra precisa valer para todo mundo. E às vezes a gente se exclui de alguma regra. Por quê? Porque a gente merece. Porque o exemplo vem de cima também, né? Também, certamente. É isso aí. Porque progredir na vida é não ter que respeitar nada. É o que fica parecendo. É porque você fica meio de trouxa, né? Quando você não obedece a regra e aí todo mundo desobedece. Por exemplo, né? Quando você está num ambiente que está todo mundo sem máscara e você utiliza a máscara. Você fala assim, só eu, né? Só eu estou obedecendo a regra. Estou passando vergonha. Dá essa sensação aqui de... O Damato está pessimista. Você sabe o que é um pessimista, né? É um otimista bem informado. Ele ficou... Ele falou exatamente isso, né? Aliás, foi uma provocação porque eu falei para ele. Eu falei assim, não, mas o senhor está pessimista. Ele falou, pessimista não. Um otimista com muitos dados de realidade. É bem por aí.